A gente vem falando aqui no AgroMais do aumento de custos de produção e de como ele tem reduzido a remuneração dos pecuaristas. Agora um estudo da GA, Gestão Estratégica, mostra que de 2018 para cá o custo de produção de cada boi aumentou 161%. Esse mesmo levantamento mostra que o monitoramento sistematizado e individualizado do rebanho é o principal aliado para a garantia de lucro e quem vai explicar isso direitinho para a gente, como é que pode ser feito, é o Paulo Marcelo Dias, que é zootecnista e cofundador e CEO da GA. Seja muito bem-vindo, Paulo Marcelo, muito obrigado por atender ao nosso pedido, viu? Boa tarde, Marcelo, é sempre uma honra estar com vocês, num momento tão difícil desse aí para a gente falar de pecuária, né? É um momento que exige estratégia, né? E a gente tem falado aqui do aumento de custos de produção, agravados pelos reajustes nos preços da energia e principalmente pela disparada nos preços da soja e do milho, que são componentes da ração, né? Como é que o monitoramento, ele pode ajudar a reduzir esses impactos no custo e ainda aumentar o lucro para o pecuarista, hein? Bem, Marcelo, a única saída que o pecuarista tem é começar a analisar fortemente da porteira para dentro, se prevenindo aí no aumento na sua eficiência e essa eficiência, quando a gente fala, é saber escolher animais que realmente garantem mais lucro, que tem desempenho mais forte, ou seja, que possam deixar aí pelo menos uma produção maior com baixo custo, ser mais eficiente. Outra alternativa também com esses preços altos de ração é fazer com que realmente o seu desperdício de fabricação e fornecimento seja o mínimo possível, garantindo aí, tendo bois de alta qualidade, que são monitorados para o seu sistema de produção com a baixa, com baixo desperdício e alta eficiência de produção de ração e manejo, para ver se consegue, pelo menos, mitigar um pouco aí os seus desperdícios e, consequentemente, garantir um pouco desse lucro, né? É bem notório aí, a gente tem estudado bastante, que existe uma diferença muito grande do boi bom para o boi ruim, né? Então, e muitas das vezes, em confinamento com monitoramento baixo de indivíduo, a gente sabe que essa variabilidade pode prevalecer aí o boi ruim comendo o lucro do boi bom. E quanto mais acontece esse caso, como é agora, de deixar esses animais por mais tempo, mais pode acontecer isso, ou seja, o boi ruim vai dando baixo rendimento ao longo do tempo e vai comendo o lucro do boi bom. A alternativa é monitorar esse rebanho de forma que a gente possa identificar aí parceiros, fornecedores de uma boa genética para o seu negócio e, consequentemente, garantir aí que a gente tenha um punhado desses bois aí de melhor desempenho dentro do nosso negócio. É uma das alternativas aí que a gente tem visto no dia a dia dos confinamentos brasileiros, né? Paulo, agora, mesmo que o pecuarista compre esse rebanho, compre esses bezerros de um bom fornecedor com boa genética, por falta de sorte, um ou outro pode ser um boi ruim, como você classificou. Esse monitoramento individualizado, ele vai permitir que, por exemplo, esse boi ruim seja retirado desse lote, mandado para o abate e descartado o quanto antes para que ele não consiga prejudicar ou puxar para baixo o desempenho do lote inteiro? É isso aí, Marcelo. A ideia é que a tecnologia possa nos ajudar a monitorar até que o máximo de exploração ou o ponto máximo de lucro de cada animal. E, consequentemente, eu posso fazer com que animais que performam-se melhor tenham mais tempo para poder deixar dias maiores de lucro dentro do confinamento e seja abatido em um ponto que a gente possa aproveitar o máximo do potencial dele. E assim, ao contrário, para animais de baixo desempenho, animais mais precoces, principalmente. Não podemos dizer que esses animais são ruins, mas eles estão em curvas diferentes de animais de alto desempenho. Então, quando a gente monitora através da aplicação de tecnologias e manejo, a gente consegue identificar animais mais precoces, consequentemente, levar esses animais mais cedo para o abate ou montar até grupos de animais que sejam mais uniformes no sentido de entender que existem diferenças individuais nesses animais e, consequentemente, não deixar passar do ponto de abate ideal para que ele não possa comer seu lucro. A tecnologia está aí para tentar ajudar justamente nisso. Não só na genética comprada, mas, consequentemente, mesmo nessa genética comprada, a variabilidade animal tem que ser monitorada para que, justamente, esses animais atinjam o seu ponto máximo de lucro e sejam abatidos no momento correto. Na outra ponta desse raciocínio, esse monitoramento, ele também pode permitir com que o pecuarista perceba onde é que existem lacunas e deficiências num determinado lote para fazer, às vezes, correções, inclusive, de manejo para garantir um lucro maior ou a redução do custo? Marcelo, veja bem, não basta só você ter o boi bom e monitorar isso, né? A gente está vivendo aí uma mudança muito grande das questões de insumos, né? Então, consequentemente, nem sempre o nutricionista consegue garantir a melhor dieta em função de não ter o insumo de melhor qualidade no tempo certo para que o confinamento, para que esse boi bom possa ser explorado. Então, quando você junta o monitoramento nutricional juntamente com o perfil animal, a gente tem aí uma situação de bombástica aí no sentido de gestão, né? E aí a tecnologia ajuda muito nisso, né? A gente vê os impactos automaticamente ou dinamicamente, praticamente em tempo real, né? Os impactos da mudança de dieta ou de mudanças de manejo nesses animais. Aí você vai ver que tem animais que se adaptam melhor para a mudança de dieta ou uma mudança de manejo e, consequentemente, outros não. E aí você começa a monitorar isso e, consequentemente, você sabe o ponto legal de máximo aí de lucro que você pode obter com aquele animal e colocar ele aí no mercado à venda no seu ponto de abate ideal, né? Mas não é fácil, vamos dizer assim, a tecnologia tem que ser usada, né? E não só a tecnologia, temos que ter também uma maturidade de gestão para analisar dados e, consequentemente, tirar um tempo aí para poder fazer com que a tecnologia possa ter um ambiente de implantação adequado dentro da sua propriedade, né? Quando se faz esse monitoramento individual de cada animal, como é que esses dados, eles devem ser processados e analisados para orientar uma tomada de decisão? Bem, a dificuldade que a gente tinha nos dados é quando os dados são desconectados, né? Então, dados simplesmente de ganho de peso ou dado de consumo de ração ou dado de compra de animal sem ser conectados, interagidos aí dentro de uma análise mais rebuscada, é muito difícil dele ter valor, né? Então, quando a gente começa a juntar todas as pontas e a gente está produzindo aí milhões de dados todo dia, né? Desses animais no consumo, na fabricação de ração, temperatura, ambiente, pesagem, características raciais, origem, transporte, também no preço de venda. Quando a gente junta isso tudo, a gente tem que ter aí um alto nível aí de análise para que a gente possa usufruir bastante aí dessas interações, né? Para isso, a gente utiliza de algoritmos aí de inteligência artificial e de análise que, de acordo com o ambiente, o histórico desses animais nesse mesmo ambiente de confinamento ou de sistema de produção, a gente possa ir aprendendo e, consequentemente, prover aí a última informação, né? Pode ser abatido esse animal no tal dia ou essa dieta não vai prover aí a melhor lucratividade. Quando a gente faz aí, por exemplo, uma predição futura através do que a gente aprendeu com os animais aí no passado. Então, a tecnologia também não só está embasada em ferramentas, em balanças, em visões computacionais, não só nisso, né? Ela está realmente na área de interagir esses dados e, consequentemente, prover informações simples através de algoritmos complexos, né? Para que o produtor possa ter o poder que ele mais quer, né? Ter a ação de tomar a decisão correta e não ficar vendido no meio aí de tantas incertezas como a gente está vivendo hoje, né? Conversei aqui com o Paulo Marcelo Dias, que é zootecnista e cofundador e CEO da GA Gestão Agropecuária. Paulo Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo aqui, viu? Obrigado, Marcelo. Parabéns pelo grande trabalho aí. Um abraço a todos.